Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para comentar a via, o resultado da via, que é a antiga via varejo, hoje em dia é chamada de via, tá? A operação é uma operação de varejo, como todo mundo conhece, né? Dona da Casa Bahia, o ponto, que é o antigo ponto frio, e a fabricante de imóveis ali, a Bartira, tá? Hoje com várias operações mais incipientes, que a gente tem comentado paulatinamente, trimestre, trimestre, aqui embaixo na descrição, vários vídeos a gente vai justamente avaliando essa evolução de investimento no distrito, o banco, a formalização do banco, aqui, a operação de fintech, o ISEP Log, e por aí vai, tá? Nesse trimestre, com mais informação, um pouco mais de abertura, então preparem aí para ficar dando pause, para justamente poder ler os quadros que vão aparecer na tela. Quem não quiser, e eu acho até que é uma boa ideia, baixar, é interessante baixar a apresentação no site de RI, justamente para poder acompanhar e dar uma olhada mais a fundo, porque não dá para simplesmente botar toda aquela informação aqui, até não faz sentido. A gente aqui foca mais no ponto focal, mas para quem quiser, focar mais no ponto focal, foi ótimo, mas para quem quiser aprofundar, eu acho que é interessante a apresentação do primeiro trimestre de 2021, tá? A operação continua evoluindo muito bem, a gente viu um resultado delta, pressionado, um pouquinho pressionado, pela pandemia, teve fechamento de loja durante algum tempo ali, né? Em março, zero preocupante, a operação vem ganhando market share, o que responde àquele contínuo blá 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 sobre concorrência, a gente está aí há vários trimestres ouvindo falar de concorrência, há vários trimestres a gente vê eles ganhando market share, então assim, acho que com evidência empírica não tem muito o que discutir, está com uma abertura maior dos motores de crescimento, e aí eu estou falando tanto da parte logística como da parte crediária, inclusive com números bem interessantes do banco, que mostra uma evolução exponencial da operação, que deixa aí o longo prazo muito interessante, como comentado nas análises anteriores, a gente passa direto para o due diligence, a gente vê na tela um crescimento da receita líquida de 19,1%, nada absurdo, mas interessante, um EBITDA com uma queda de 6%, como dito antes, causado ali em parte pelo fechamento dessas lojas, a margem vai a 7,7% versus 9,8% year in year, versus o mesmo período do ano passado, não é algo que me preocupa, especialmente por estar ali parte afetado pelo fechamento de lojas, a operação continua crescendo muito agressivamente, quando a gente for ver ali GMV e por aí, a gente vai dar uma olhada nisso, especialmente a parte de 3P ali, de terceiros vendas pelo Marketplace, a gente vê aí no bridge do SG&A, do gastos de vendas gerais administrativos, a ampliação ali do percentual versus a receita líquida, justamente mostrando aquela parte ali documentada da questão das lojas, que acaba também afetando o lucro líquido, nesse ponto vale a pena observar o ganho com a redução de despesa financeira, justamente com aquela redução, aquele plano deles de redução de desconto de duplicata, pós follow on, pós a captação, que mostra a gestão de planejamento estratégico da gestão na direção certa, que é uma parte que eu acho muito interessante, a parte da gestão, aqui é uma parte que eu sempre comento, como uma das partes que é um ponto muito positivo da operação, como sempre, a gente vê o lucro líquido sem considerar os não recorrentes, o que dá ali 63 milhões, não deixa de ser um crescimento muito agressivo no resultado líquido, o fluxo de caixa bem negativo por sazonalidade, é um período onde eles tendem a demandar consideravelmente mais o fluxo de caixa, a gente vê ali um plus, um aumento, pelo maior dispêndio do capital de giro em estoque, algo que a gente tinha justamente comentado, no vídeo do quarto trimestre de 2020, justamente evitando falta de produto, por causa da pandemia, por dificuldade com supply chain, com cadeia de suprimento e justamente evitando problemas como, por exemplo, do chip com o mercado de veículos automotores que a gente está vendo, é obviamente não a mesma coisa, mas só para dar um exemplo, então a medida preventiva que eu vejo como muito positiva, o endividamento tranquilo, mesmo quando a gente considera o caixa líquido com grande parte recebíveis não descontáveis, é um endividamento ali que não chama atenção, a operação está indo muito bem, rodando muito bem, crescendo, desenvolvendo ali inúmeros motores de crescimento, aumenta o lenol, é considerado tudo, tudo mais considerado, a gente tem um resultado ok, nada que chame a atenção positivamente, mas acho que a questão aqui é muito mais a evolução médio e longo prazo do ativo do que propriamente o resultado pontual do primeiro trimestre de 2021, com o recrudescimento da pandemia e por aí vai. A gente passa justamente para a parte mais discricionária, e aí preparem o pause, aqui eu vejo justamente a questão mais relevante do médio e longo prazo, muito material na apresentação como dito, e eu vou colocar aqui para o pause, então a abertura esperada das iniciativas, que eu acho que é bem relevante, e é justamente o que a gente estava aguardando durante várias análises, eu falava, olha, essa parte aqui ainda é muito dissipiente, a gente vai ter abertura com o passar do tempo, especialmente o banque, o banque, o banque, e a gente agora começa a ver uma abertura um pouco melhor, o crescimento agressivo nas vendas, a gente vê ele pelo GMV, o digital se destacando, como a gente pode ver na tela, o crescimento online consistentemente acima do mercado, e aí justamente resultando ali, naquele ganho de market share consistente, com melhoria considerável nas notas dos apps, então eles estão ganhando aí market share através de crescimento agressivo, mesmo assim trabalhando isso com melhoria na direção do cliente, melhoria também na experiência em geral, e aí a gente inclui ali NPS de lojas físicas e reclame aqui de lojas físicas, e liderança no engajamento das redes sociais, então assim, a operação está fazendo todo um trabalho em prol do cliente ali, que está resultando não só no crescimento das vendas online, como melhoria da percepção dessa operação, e uma evolução bem positiva, isso para dizer novamente que a concorrência não me preocupa, isso tudo sem apertar margem para poder vender mais. O marketplace é outro ponto que chama bastante atenção, a gente vê um aumento agressivo, tanto em sellers, vendedores, quanto SKUs, que seria ali justamente o número de produtos, quanto o GMV, a gente pode ver um crescimento aí ridiculamente agressivo, as últimas entregas desse marketplace na tela, justamente para ajudar a acompanhar a evolução dessa operação e o que eles têm feito, pause aí para quem quiser, é bem comentado na teleconferência, acho até que vale a pena ir mais a fundo para quem quiser, a teleconferência é feita lá com o Fushberger, e ele comenta mais a fundo isso daqui. Abordando o próximo ponto, as soluções financeiras, a evolução do crediário, que é uma parte bem importante para essa operação, na tela, para o pause, os dados da base de clientes pré-aprovados na tela agora, justamente para ter uma noção de, mais cor, uma maior granularidade de como é que está aquela base de clientes pré-aprovados, o crescimento ali chama bastante atenção, a evolução do crediário no digital, também é algo bem positivo, tudo isso sobra da mais boa para a operação, tem inúmeras páginas dessas justamente na apresentação, eu não vejo por que ficar aqui lendo o que está escrito, é muito mais para a gente entender que está evoluindo em uma posição muito positiva, mais dados na apresentação para quem quiser ir mais fundo, a abertura dos números do banco na tela, que denota claramente um crescimento exponencial, então isso acaba sendo muito positivo para a operação, é algo que a gente estava esperando há algum tempo já, de qualquer forma, é muito bem gerido, muito bem tocado na direção certa, é um motor de crescimento muito positivo para a operação, a evolução do app na tela também é bem interessante para quem quiser dar pausa, e ver aí ponto a ponto o que foi feito paulatinamente nessa linha do tempo. Na sequência, a evolução da operação logística, que a gente vinha comentando como um forte motor de crescimento, após a compra da ASAP Log, que é uma parte ali que inclusive eu comentei que podia eventualmente servir como uma operação, a parte da operação deles, eles pretendem inclusive fazer full commerce para terceiros, então isso deve ajudar bastante, especialmente tendo a ASAP Log ali uma especialização com o last mile, com a última milha, com aquele último quilômetro de entrega, da entrega que é a parte mais complicada, os números da operação na tela, que mostram aí a força da evolução dessa área, da operação na área de logística, ainda com muito a entregar, então ainda muita coisa para acontecer, ainda muito para evoluir, mas de qualquer forma já bem positivo, e como a gente falou algumas vezes, o potencial da via como Venture Capital, com a parte de Venture Capital, falando aí em 200 milhões de reais, através ali do distrito, onde ela comprou a participação, a gente já tinha falado desse distrito, como justamente um braço, que possibilita ela a oportunidade de expandir, tanto com utilidades para o business próprio da via, quanto com investimentos, em operações que rodem a parte, até a maturação, pensando em investimento mesmo, então é algo bem positivo, para finalizar, a operação vem evoluindo com força, e consistentemente, é algo que a gente estava esperando, a concorrência novamente, mais um trimestre, tem que falar isso 300 vezes, não preocupa, eles têm tocado bem, e se fosse o caso, de usar mais força, de espremer margem, eles têm espaço para fazer, não tem porquê rasgar dinheiro, como diz o CEO da empresa, mas é algo que eles têm a condição de fazer, só não vê necessidade, justamente porque a gente está ganhando market share, sem a necessidade de fazer esse tipo de coisa, motores de crescimento ganhando corpo, e agora com mais dados, o que é bem interessante, bem importante, mostra a evolução, do que a gente estava esperando, paulatinamente essa operação, espaço consideravelmente melhor, desculpa, considerável para a melhoria, contínua das operações, e possível inclusão de novas partes, dessa operação, justamente através da parte de Venture Capital, que agora está mais formalizada, mas que a gente já vem acontecendo, desde a compra, da participação na operação da distrito. A minha posição, está aqui do lado, eu obviamente estou muito tranquilo com a operação, e vejo um longo prazo, bem brilhante para isso, a operação, novamente, um longo prazo muito bem alinhado, muito mais, um acompanhamento da maturação, daqueles motores de crescimento, e possivelmente a adição de novos, através da parceria com a distrito, muito tranquilo com o econômico financeiro, operacional financeiro da operação, eles têm feito um ótimo trabalho na parte do cerne da via, incluindo ali um foco mais forte em logística, eu acho bem positivo, nesse momento eu vejo o ativo como no-brainer, não vejo porquê não ter participação nesse ativo, dado justamente a possibilidade de um médio e longo prazo, bem positivo, não me preocupo com essa oscilação, e o preço ali é um pouco travado, entre R$11,50, R$12,50, zero preocupado com isso, Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, o Rob Investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre ali tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera, com um mero detalhe, um grande abraço para todo mundo, e até a próxima análise. Obrigado.